Eu vou fazer um arroz colorido ou arroz de forno, como vocês quiserem, então é um arroz colorido, arroz grega, então vou fazer aqui do meu jeito, vou falar para vocês o ingrediente que eu vou usar, vou usar leite de coco, queijo, presunto, vou usar cheiro verde, vou usar azeitona, isso aqui eu não vou usar, vou usar pimentão, cenoura, então vou usar várias coisinhas, vai ser um arroz bem colorido. Primeiro agora eu vou cozinhar o arroz com alho e cebola. Gente, eu usei só metade do pimentão, agora eu vou ralar essa cenoura também, que eu cortei a pontinha, porque ela é muito grande, eu não reparo isso aqui, o meu marido fez, daí derreteu. Dessa coisa o vivo, ele tem que arrumar, mudar a tomada, tá? Então, isso aqui é queimado da panela, o coco ficou muito encostado na parede. Ah, e agora eu vou ralar a cenoura. E agora a misturinha. Os ingredientes eu vou fazer aqui nessa panela, então eu vou refogar com manteiga, aí eu vou refogar com a manteiga, essa manteiga quale que eu uso. Vou colocar um pouquinho assim, ó. Espero que o celular não caia daqui de suporte, porque outra vez que eu coloquei ele, puf, caiu na pia. Olha que bagunça que eu faço, tem um bagunça, né, que eu não estou cozinhando. Minha pia vai entupindo, tá caindo muita sujeira no ralo. E, gente, aqui eu coloquei a manteiga, daí aqui eu tenho a cebola. Vou refogar aqui. Não mexo com a colher de pasto, porque essa panela aqui, ela... Ela arranha tudo. Não tem esse jogo de panela da tamantina, só as de cizanes. Mas é aqueles mais baratos, tem umas mais caras, é certo? E até o que não está torta, é mais barato. Aí, deixa eu fritar ali um pouco. Gente, só vai dar pra vocês ouvir minha voz e ver o que eu estou fazendo. Não vai dar pra não conseguir encaixar o celular de outro jeito. Aí, eu tenho esse pouquinho de presunto aqui. Vai ficar bem picadinho. Aí, eu coloquei o cheiro verde aqui, porque tem pimentão picado, tem um pouquinho de couve. Dá um roxo bem colorido. Aí, eu vou fritar aqui, um pouquinho de presunto. Vou colocar junto também ali. O presunto é muito bom. O seu marido fez lanche pra gente, na torradeira. Aí, sobrou um pouco. O arroz está secando. O arroz está tão caro, né? O arroz está a preço de ouro. Meu Deus! Vou ver se eu consigo ajeitar esse celular. O que é melhor? Acho que não vai dar pra ver meu rosto igual, mas pelo menos dá pra ver a panela. Comenta de cair dali. Aí, eu refogo aqui, ó. Refogo. Daí, eu vou colocar também a cenoura, gente, ó. Ai, não sei quem que está me mandando mensagem aqui. Aí, eu vou colocar a cenoura. Gente, eu vou colocar isso aqui, ó. Toque de chefe. Para ave, peixe, legumes e salada. Mas eu gosto de colocar no arroz. Um salzinho. Minha filha comprou. Acho que ela compra pra... Pra comer com comida. Aí, eu vou colocar também um pouquinho de orégano. E eu vou deixar ela aqui, no fogo baixo aqui, gente, ó. Porque só com o vapor, ele vai dar aquela pré-cozida, tá? Vou deixar ele ali. Se no fogo bem baixinho. Repara minhas tampas, gente. Que é tudo tampa verde. Então, a roça. Então, eu vou deixar aqui, ó. Deixar aqui, refogando aqui. Aí, daqui a pouco, eu volto com vocês. Gente, agora eu vou colocar a azeitona. Já dei uma amolecida aqui, já. Ó, já amoleceu. Vou dar uma azeitona picadinha. Vou colocar o leite de coco. Comprei esse leite de coco menina. Ó. Vou colocar esse leite de coco. Um pouco de leite de coco. Não vou colocar tudo, não. Ok? A metade. Muito bom. Então, já vou desligar aqui o fogo. E daí, quando eu colocar no forno pra gratinar, ele não vai... Ele não vai grudar. Deixa eu provar aqui como grudar. Muito bom. Tá com o pijama aqui, ó. Na parte de baixo. Gente, eu acho que o arroz tá bom. Não vou deixar ele muito seco, vai ter meio molhadinho. Agora eu vou misturar. Vamos ver se tá bom. Tá bom. Agora eu vou misturar. Vou mostrando pra vocês. Vou ligar aqui o depurador, ó. Porque ele faz um barulhão, tá vendo? Ai, não sei como tá quente a panela. Meu Deus, a panela tá muito quente. Eu coloquei umas gotinhas de óleo aqui na... Ai, na forma. Nossa, gente, tá muito quente. Meu Deus, o arroz não rendeu nada. Deu bem pouquinho arroz. Gente, o arroz tá a preço de ouro. Olha a fumaça. O arroz tá caríssimo, gente. Caríssimo. Não tá rendendo nada. Olha isso. Esse arroz aqui já é pra ficar pra amanhã, já. Porque eu trabalho. Não dá tempo pra fazer comida. Então eu vou misturar tudo aqui agora. A gente vai embaçar a câmera essa fumaça. Ó. Misturar tudo aqui. Achei que ia dar mais arroz. Parece que foi pouco o arroz. Aí, gente, ó. Já misturei o arroz tudinho aqui. Achei que ia dar mais arroz. Pera, o arroz não rendeu. Aí eu vou pegar o queijo. Gente, eu tô cozinhando mais um pouco de arroz ali, ó. Porque esse daqui não vai dar. Realmente foi muito pouquinho. Só uns cinco. E a gente come muito bem aqui. Tô preocupada com a situação do arroz. Vinte reais o pacote. Vinte e pouco. Meu Deus. E o óleo. Seis reais. Na cidade de vocês também tão caro desse jeito. Meu Deus. É o fim da picada isso. Eu tive que cozinhar mais um pouco de arroz. Porque aquele não deu. Quer dizer, aquele não ia dar. Aí eu vou estar misturando aqui igual. Um friozinho aqui no Rio Grande do Sul, viu? E a gente come muito bem. Aí fica pra janta hoje e pro almoço de amanhã. Nós comemos bem pra caramba. E olha que o marido tá... O marido veio. Tá viajando de novo. Aí, gente, ó. Vou misturar bem aqui. Porque agora tem mais... Bem mais arroz, né? Agora sim, ó. Encheu a forma. O queijo nem derreteu direito. Já vou dar pras meninas servir. Porque elas tão com fome. Eu também vou comer porque eu tô morrendo de fome. Eu tomei o arroz. Colorido, ó. O arroz agrega, ó. Sobrou pra amanhã. Fez bastante pra sobrar pra o mundo de amanhã. Eu como com feijão aqui, com queijo. Tudo misturado aqui. Gente, ó. Tá uma delícia. Hum! Uma delícia esse arroz. Esse menino não come legume cozido aqui no meio sem perceber. Eu tô tomando aqui, ó. Um refri aquele de framboesa que o marido trouxe de Santa Catarina. Um refri aquele de lágrima. 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 Obrigado.